Ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito, pensando nos peitos e nos carinhos dela Ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito, pensando nos peitos e nos carinhos dela Ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito, pensando nos peitos e nos carinhos dela Fala alguma coisa da hora dela Beleza, deixa eu ver, é brilhosa, ela é muito bonita Ela me deixa confuso, como alguma coisa enchendo meu peito Eu sinto tão forte de água Ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela Ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito, pensando nos peitos e nos carinhos dela E eu mora no meu peito e eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito, pensando nos peitos e nos carinhos dela Ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos beijos e nos carinhos dela